E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago do canal Hard Gamer e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Subsistence. Bom galera, no último episódio a gente raidou a base do Caçador, que é mais ou menos por ali. E cara, meu, depois de muito tempo batendo naquela porta não tinha nada, cara. Que raiva, vai fazer o que, né? A vida segue. Bom galera, a gente vai buscar nesse episódio por Scrap Metal, porque sem o Scrap Metal eu não consigo fazer as coisas aqui que a gente tá querendo, né? Que é o Wellhead, Pinal Solar, sei lá, mas o que a gente vai fazer, cara? Vamos tentar fazer tudo, né? Mas o Wellhead, Pinal Solar eu tava querendo fazer também nesse episódio, cara. Cara, se der o Plant Bed, né? Que é pra gente plantar nossas sementes, porque, cara, fruta aqui nesse jogo, velho. As frutas plantar... O tomate, né? Ele é muito bom, cara. E a gente vai precisar dele. E cara, eu já fiz algumas coisinhas aqui na minha casa. Vocês podem até notar se par, né? Porque aí quem acompanha aí sabe que tá um pouquinho diferente. Eu coloquei essa separação aqui, eu nunca tinha usado essa metade de parede, né? Que eu craftei. Então, aqui vai ficar os geradores, a... Onde guarda a massa e energia. Aqui em cima, galera, ó. Que... Eita, sobe aí, fio. Aqui em cima, ó, já fechei o nosso quarto. Ó, que quarto arejado pra quem tem rinite, ó. Isso aqui é uma beleza, cara. Quarto arejadão aqui, cheio das janelas. E eu fiz uma escadinha aqui pra cima, que é onde eu vou colocar as plantações, cara. Talvez, ah... Não sei se eu vou colocar os painéis solar aqui também. Talvez eu coloque aqui no canto o painel solar. E aqui eu coloque as plantações, cara. Espero que essas árvores aqui não atrapalhem muito. Porque, como o desenvolvedor já falou e inscrito também falou, né? Que o sol é bem... Como é que... Como é que se diz, cara? É bem sensível, né? O estrelas de sol e sombra aqui no jogo. Mas... Beleza, cara. Deixa eu ver aqui. A bandeirinha tá mais ou menos de boa. Aqui tá tranquilo. Tá carregando energia. Agora é só a gente ir atrás do scrap metal, cara. Então vamos lootear. Espero que não tenha lobo aqui perto. Cara, devia ter... Sei lá, cara. Eu ainda acho que devia ter tipo um arc flash. Uma parada assim pra você... Poder matar os lobos, cara. O urso a gente tem até aquele método, né? Que tá caindo por terra agora. O urso tá destruindo plataforma, cara. Isso aí é muito louco, mano. Ó, a caixinha aqui. Mas um... Alguma coisa pra você matar os animais sem que você morra. Porque assim... Se você não tem munição, se você não tem bala, cara. Você não mata animal, velho. Não tem como matar animal no machadinho. Você morre. Então sei lá, cara. Um arc flash. Uma lança. Sei lá, cara. Qualquer coisa. Mas vamos atrás do nosso scrap metal aí. Que tá escasso, cara. Deixa eu até colocar o scrap metal aqui, ó. Pra gente ir vendo quanto que a gente tá coletando. Ah, galinha, 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 galinha. Vem cá, galinha. Faz tanto tempo que eu corro atrás de galinha, cara. Ladrão de galinha. Vem cá, galinha. Ah, você tá ligado? Você tá ligado? Você vai ficar comigo, galinha. Você tá ligado, velho. Hoje é domingão. Mentira, não é domingo, não. Aí é dia de frangaçada. Eita, lobo. Essas galinhas tudo esperta, cara. Você acha que não? Elas vão tudo pra perto dos lobos, cara. O que é esquisito, né? Porque o lobo devia comer galinha. Mas... Vamos aqui. Puts, pior que eu saí e nem vi como é que eu tava, cara. Olha, ó. Ó, outra caixinha ali. Cara, eu acho que eu vou craftar mais uma plataforma e vou tentar matar o urso, porque a gente tá precisando de proteína. Proteína tá osso, cara. Eu acho que eu vou fazer isso agora. Vamos, né? Vamos nos tratar. Vamos nos alimentar. Criar forças aí pra gente correr atrás do Squirt Metal, cara. Porque ficar nesse lance de ficar fadigando aí por muito tempo... Não é caixinha. É ruim demais, mano. Ó que arquitetura linda, velho. Nossa senhora, cara. Tô falando. Eu devia ser arquiteto. Cadê? Cadê, cara? O que eu preciso mesmo? É corda. Já deixa eu craftar mais um desse daqui já pra acabar. Madeira e prego. Aqui, aqui. A ursão aqui já, ó. Vamos ver se é o primeiro que vai testar a nossa plataforma. Cara, acho que eu vou deixar a plataforma mais ou menos aqui, mano. Eita. Será que... Cara, é complicado, mano. Cara, aqui tem que escolher bem um lugarzinho, velho. Ah, cara. Tomara que aqui esteja bom, viu? Deixa eu ver. Eu venho correndo. Pula. Eu tô achando que eu deixei um pouco baixo. Vamos testar. Não bate na minha estrutura. Afiado. Ele tá saindo agora. Ele não fica mais como antes. Então mesmo que você não gaste tiro, você vai gastar... Mesmo que você não gaste muito, né? Pelo menos um pouco, você vai gastar, cara. Mas é melhor do que dar, né? Uns 14 tiros aí pra matar o animal. Aí, ó. Nossa, um monte de gordura só, velho. Você ainda ferrou com o meu negocinho, hein? Vamos consertar. Vamos consertar. Vou colocar a carne... Deixa eu colocar a carne pra assar primeiro. Aqui. Carninha. Aqui. Isso aqui. Pegar umas madeiras pra consertar ali e pra deixar na nossa fornalha também, né, cara? Vem, vem, Orson. Nem vem, nem vem. Não. Não, não. Ó, esse aqui eu consegui prender, cara. Oi, sim. E não tô mudando a base, cara. Então ainda tem jeito. Tem que ter mais jeito, galera. Tem que ter jeito. Ó, que isso aqui dê mais coisas, hein? Aí, velho. Aí sim, mano. Bom, galera. Já consegui, ó. Proteína, frutinho aqui, velho. Então a gente já tá bem zaço pra gente partir. Eu acredito que daqui a pouquinho mesmo já vai ficar de noite, mas não tem problema, cara. Deixa eu até ver meus... Nossa, eu não tenho camiseta, né, velho? Não tem problema, cara. Eu fiz mais uma plataforma, ó. Eu vou deixar até aqui, cara. E se a gente ver um lugar que tenha bastante urso, tipo, pelo menos uns dois, né? Eu vou colocar porque a gente tá precisando de mais proteína e gordura pra gente fazer o nosso combustível. Nesse meio tempo, vamos explorar e vamos pegar a Squirt Metal, cara. Squirt Metal, nunca achei que eu fosse ter problema. Da outra vez que eu tava jogando, eu tinha muito, cara. Tipo, eu só fazia as coisas, cara. Nunca me preocupei com Squirt Metal, mas dessa vez tá mais complicado pra mim. Eita, lobinho, sai daqui, cara. Galera, deixa aí nos comentários se vocês querem... Ah, outro lobo ali, velho. Ó o ursão lá em cima. Pera. Calma, deixa eu pensar. Pera aqui. Se eu passar aqui no meio, tem ursão lá, velho. Melhor dar a volta, né? Melhor dar a volta. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu deixe as partes que eu tô explorando, tá ligado? Que é mais ou menos eu andar, desviar dos bichos e procurar por caixas, cara. Basicamente é isso. Não tem muitas outras coisas assim não, mas se vocês quiserem que eu deixe, tá ligado? Eu andando, aí eu até procuro falar mais sobre qualquer coisa aí. Só pra, né? Não ficar aquele negócio só andando, só andando, só andando, beleza? Bootstruck tinha uma caixa ali, cara. Ó, meteu uma aqui também, então não tem problema. Ó, galera, tem dois ursos aqui perto. Eu acho que eu vou colocar... Acho que eu vou colocar um bem aqui no meio, cara. E tentar atrair esses dois. Ó, vou ter que vir por trás. Tá, colocar aqui assim, ó. Vamos ver, cara. Vamos ver, ó. Tem uma caixinha ali, mas tinha... Vem cá, orção. Nossa, tá alto. Ai, Jesus. Aqui tá bom. Não, 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 não. Não bate na madeira. Não. Ah, filha da mãe. Puta, porra que aqui é baixo, cara. Aqui é baixo. Aqui é baixo, não sobe. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Cadê meu martelo, cara? Vem cá, martelo. Não tem madeira. Calma aí. É, galera, mesmo. Eu não sei dar um trampinho, cara. Caraca. Beleza, beleza. Deixa eu pegar... Cadê a árvore, árvores, árvores. Não, urso. Não. Fica tranquilo, cara. Calma. Não tá acontecendo nada. Aquilo ali foi que ele teve uma indigestão, entendeu? Aí a gente teve que abrir pra tirar o excesso que tava ali. Mas é normal, né, cara? Eu sou o doctor. Pode ficar tranquilaço. Quatro. Será que esse aqui também tira madeira, velho? Olha, tira. Tirar uma madeira. Oh, pobreza. Vai sair linda do mesmo jeito, tá? Pegar a mesladeira aqui. E, ó, galera, ó. Nem parece que aconteceu alguma coisa aqui, ó. Tá tranquilo. Cadê o trulhos? Ai, Jesus. Sai do meu pé, satanás. Ai. Filhão, vem. Eita. Não, não sobe. Não, para de bater na madeira. Ah, ah. O que é isso, educação, rapaz? Vocês sabem quanto que custa isso aqui, velho? É caro, mano. Aí, cara. Beleza. E vamos continuar procurando, cara. Olha só, eu tô com oito scrap metal só, cara. Oito scrap metal. Não é possível, né? Eu não olhei, cara, mas... Eu acho que não dá pra captar scrap metal, pelo menos ainda, né? Nossa, aí se vocês comentarem que dá pra... Putz, pra captar scrap metal aí, velho. Aí, eu vou ficar triste. Eu tô procurando pra caramba, mano. Ó, o lobo lá. Ah, vamos continuar a jornada aqui. Vamos procurar mais e mais e mais scrap metal. Bom, galera. Tamo aqui. Eu consegui no total de... Meio dia procurando os scrap metal só. Infelizmente, é muita pouca coisa ainda. Deixa eu guardar isso daqui que eu peguei. Deixa eu ver. O resto... Bem aqui. É, galera. Eu tenho uma separação do que é... Coisa de alimento. Umas coisas assim. Do que é de metal. Essas paradas, cara. É frescura minha. Mas deixa eu ver, cara. Vou precisar de bastante madeira ainda. Mas scrap metal, cara. Tá me enchendo o saco. Eu tenho... Pera aí. Eu tenho mais aqui. Nossa, velho. Tô com 19 scrap metal. Pera aí. Então dá pra gente craftar alguma coisinha a mais. Tá. Aqui que eu... Eu já tenho workbench. Já tenho mass fabricator. Esse... Cara, eu acho que isso daqui eu não vou fazer. O que será que eu faço, hein, galera? O que vocês acham, hein? Será que eu já vou para o painel solar, cara? Talvez tenha coisa mais importante. Deixa eu ver. Ah, eu tenho que colocar isso daqui também. Ah, cara. Eu vou fazer o lance da plantação mesmo. Isso daqui tá precisando... Nossa, eu vou dar demais madeira, cara. Eu tenho pouca madeira. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou pegar madeira pra caramba. Aí a gente volta aí e vê o que a gente crafta. Ah, filha da mãe. Não acredito, cara. Cara, me deu tapão na cara, velho. Você tá maluco. São, sai daí, ursão. Deixa eu ir aqui na... Deixa eu ver se eu tenho energia, né, cara? Pra comprar outra dessa daqui, mano. Ah, cara. Deixa eu aproveitar, mano. Deixa eu desligar a minha massa de energia aqui. Ah, já tá desligado? Que bom, que bom. Ah, não, ursão. Sai, cara. Pelo amor de Deus. Galera. Filha da mãe, cara. Volta aqui. Isso. Pera aí. Ah, você acha que acabou, né? Você acha que eu já desisti? Você acha que tá fácil? Nossa senhora. Não, não, não. Não, 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 não. Caraca, cara, de novo, não. Agora ferrou, galera. Galera, gente, não tem outro, não. Caraca, ursão. Tá level 4, mano. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Putz, se bem que eu podia ter... Ai, cara, eu não craftei a 12, mano. Agora, cara, virou caso de vida ou morte, mano. Não, calma. Eu precisava consertar aquilo ali, cara. Eu não quero que ele destrua a minha base. Não, calma. Ah, não tem ninguém, hein? Ah, ursão, você tá me enchendo o saco, né, cara? Beleza, cara. Beleza, cara. Ai, caraca, ursão aqui, mano. É pra você aprender, tá ligado? Entendeu? Caraca, isso aqui é maltrato com os animais, mano. Eu vou ter certeza que a sua carne e a sua gordura vai ser usada. Olha que caro o tanto de gordura. Vou até deixar os ursão matar eu mais vezes, cara. Você é doido? Não, não é bad o que eu quero, cara. É aqui. Então, vamos lá, galera. Vamos craftar a nossa plant bad, né? Que é pra gente fazer as nossas plantações aí, começar com as plantações. E agora tem o painel solar, né? Que tá faltando 150 de massa, mano. Não! Liga aí. Você. Faz um override. E vamos colocar aqui. Overdrive, né? Override. Sobrescreveu o que, cara? Beleza. Agora é só esperar a massa e a gente crafta o painel solar e depois a gente coloca. Aí, galera. Agora sim a gente consegue craftar o nosso painel solar. Infelizmente tá de noite, cara. Por quê, mano? Mas não tem problema, cara. Já peguei as coisas que a gente precisa aqui pra gente fazer a nossa primeira plantação, né? Então, já peguei semente de tomate. Ó, deixa eu colocar as coisas aqui. E vamos lá pra cima, cara. Então, qual que é a minha ideia? A minha ideia... Pro painel solar é colocar... Não, não. Vou colocar bem aqui, ó. Porque assim, ó. Aqui em volta é tudo árvore, cara. Então, eu acho que eu vou ter que colocar desse lado aqui mesmo, velho. Desse jeito. É, acho que vai ter que ser mais ou menos assim mesmo. E vamos torcer pra que dê certo. E o set, né, cara? Essas plantações aqui a gente vai colocando mais no meio, assim. Pode crer? Acho que... Deixa eu ver... Vou colocar assim. Será que é melhor, cara? Vou colocar mais ou menos assim, ó. Não, acho que tá... É, acho que tá bom. Acho que tá bom. Fica um espacinho aqui. Porque essa área aqui, eu vou deixar ela toda aberta. Não vou fechar com parede. Então, a gente chega aqui, ó. Pega a sementinha. Coloca a sementinha. Vou fazer só tomate, cara. Só tomate. E... A água... Pra cá. E fertilizante, que são as cinzas, cara. Por isso que é muito importante... Ter as cinzas aí. Roubar as cinzas do caçador. Pra você poder... Colocar ali como fertilizante, cara. Bom, galera. Tá lá. Painel solar e... O... Plant Bad, né? E, cara. No próximo episódio, velho. A gente vai tentar pegar mais e mais e mais scrap metal. Pra gente fazer todas as outras coisas que tem aqui, beleza? Tentar fazer a geladeira pra gente estocar comida. Vou precisar de bem mais energia do que... Do que eu tô conseguindo. Então, vou precisar de mais um Power Storage. Que vai precisar de scrap metal, né, cara? Mais três scrap metal aqui. Então, aí... A gente vai dando os upgrades na base, beleza? Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado a todos vocês que sempre estão curtindo, comentando e compartilhando todos os vídeos. E, galera. Até o próximo vídeo.